A batalha judicial entre o bilionário Elon Musk e o Twitter ganhou um novo capítulo. Nesta sexta-feira, o empresário apresentou uma ação contra a plataforma em um tribunal especializado em negócios no estado de Delaware. Os advogados do homem mais rico do mundo afirmam que o Twitter mascarou a verdade sobre o número de usuários diários monetizáveis, que a rede social estima em 238 milhões. De acordo com os representantes legais, os documentos oficiais apresentados às autoridades do mercado de ações americanas pela plataforma contém inúmeras declarações falsas e omissões que deturpam o valor do Twitter e levaram Elon Musk a concordar em comprar a empresa a um preço inflacionado. A estratégia do Twitter, acrescentam, consistia em brincar de esconde-esconde para evitar que o comprador descobrisse a verdade pelo maior tempo possível. A acusação vem logo após o acordo de compra da empresa, por 44 bilhões de dólares, ter sido encerrado unilateralmente pelo CEO da Tesla e SpaceX. Em meados de julho, a rede social levou o magnata a um tribunal especializado em direito empresarial, buscando forçá-lo a honrar o compromisso.